Eu tenho a convicção de que toda e qualquer publicidade, por ser dirigida a criança, ela é ilícita. Limitar a publicidade não viola a liberdade de expressão de ninguém. E ela, na verdade, ela viola a liberdade de pensamento, de credo, de tudo da criança. Por quê? Porque ela não tem condições de se defender daquela mensagem publicitária. Chegar diante de um cidadão, porque a criança é um cidadão, e seduzi-lo. É muito fácil, quando esse cidadão acredita que se ele pegar o dente de leite dele e cair e botar embaixo do travesseiro, uma fada vai aparecer e deixar um presente para ele. E há muita gente, com relação nenhuma com o sistema nosso de justiça, que acha isso uma grande bobagem. Que diz, ah, não, do meu filho cuido eu. Milhares de brindes, de promessas, de apelos, durante o full time, né? Enquanto a criança está acordada, ela está exposta. Não se trata de combater o consumo infantil. Não, o que se trata é de pensar sobre em que medida é razoável se admitir o consumo desses bens pelas crianças. E em que medida esse consumismo vai influenciar na formação, inclusive ética, desse cidadão que vai estar atuando por muitos anos no meio social. Ele quer disputar os bens de consumo para provar que ele é melhor do que o seu vizinho? Ou ele quer empenhar toda a sua força, sua capacidade para construir um mundo em que ele e o vizinho possam viver melhor?